Fala aí pessoal, eu não vejo esse vídeo dessa vez eu vou ensinar como alterar a hora no seu Galaxy A034. Agora lá, você vai vir aqui com frações, vai rolar lá embaixo né, vai vir em sistema. Depois em sistema, você vai vir em data e hora, aí vai estar ativada essa opção né, você vai desativar, vai vir aqui em definir hora, aí você escolhe a hora que você quiser e aperta ok, pronto, a hora foi alterada, vocês podem ver lá em cima, bem simples né gente, então se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, veja se eu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder meus vídeos, obrigado a cada um de vocês, vocês estão sendo incríveis, então tchau. E até a próxima.